Música 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 Você pensa que até calma, mas só quem vê a mangue fica no ar Fala que vai pra casa da família, beijo pra o ar e pro pai Valor no meu pai, te parece uma brininha que nem sai E hoje mais tava na p procentinha, vai! Hoje a garota vai perder a brininha, vai! Hoje vai produzir dessa pequenininha, vai! Hoje o regastro vai ficar com o meu pai E hoje mais tava na rolininha, vai! Hoje a minha parte, perder a linha Vai! Hoje o marco pra passar pequinha Vai! Levanta no centro, feche Fecha, fecha Fecha, fecha E agora já acaba Fecha, fecha E agora já acaba Fecha, fecha Levanta no centro, fecha Fecha, fecha E agora já acaba Fecha, fecha Fecha, fecha Fecha, fecha Levanta no centro da terra A gente só E hoje a chapa não pode me arremar Hoje a gata vai perder a linha de paz Hoje é mais um tipo de pausa, menina de paz Hoje eu nunca cito a vida bom E hoje a chapa não pode me arremar Hoje a gata vai perder a linha de paz Hoje é mais um tipo de pausa, menina de paz E agora a nossa paz, 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 paz Deixa a gata, deixa a gata Deixa a gata, deixa a gata Deixa a gata, deixa a gata Demora com seu cabelo, só deixa a gata Deixa a gata, 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 deixa a gata E eu me diga que é difícil a te importar Mas quando eu saio como é que você fica sem gostar Eu me saio que eu fico e não vou pra ligar Minha vez está no rosto que eu não vou E eu me ligar Mas hoje ele diz que eu não vou Mas deixa eu Com o perigo E eu me lembro pra achar Mas hoje ele diz que eu não vou Mas deixa eu E eu me ligar que é uma palavra Que se pegou Ele passou a noção Ele passou a noção Por isso que ele não ficava Minha vez está no rosto